Eu sou suspeito para falar sobre o Francisco César, porque sou há muitos anos amigo dele e admirador dele. O Francisco é alguém que possui grandes qualidades políticas e humanas. Quem não tem qualidades humanas, não tem qualidades nenhumas. E o Francisco é alguém que é não apenas um bom amigo, mas é um leal camarada. É um gosto estar ao lado dele, a lutar pela nossa causa comum, socialista. O Francisco tomou uma decisão e fez uma escolha pela política açoriana. É uma escolha, uma decisão tomada com grande responsabilidade. Representa um prejuízo para a política nacional e para aqueles que gostam de o ter ao seu lado. Mas é a afirmação de uma maneira de ser e de uma cultura de serviço. De uma maneira de ver a política como um serviço. E os Açores são a prioridade do Francisco e o PS Açores é a sua escolha neste momento. E como seu amigo e seu admirador, só me resta dar-lhe um abraço. E felicitar os camaradas açorianos pela sua escolha e pela sua sorte.